O programa Opiniões com Alma, todas as sextas-feiras, das 21h às 23h, de Paulo Jorge. Semanalmente, os convidados partilham a sua opinião sobre temas atuais, sobre temas do passado e sobre perspectivas do futuro. Cada convidado traz consigo uma mão cheia de histórias com alma para contar, onde as profissões, a família, percursos de vida, saberes e sentires são o centro das conversas. Programa Opiniões com Alma, todas as sextas-feiras, das 21h às 23h, de Paulo Jorge. É o seu a não ser É o ter a não ter É o tempo a passar É o ar a faltar É o crer e não crer E não ter de pensar É o céu tão baixo que me faz ajoelhar E às vezes sinto um peso Que não é normal À conta de um momento mau Que dura Que dura Que dura É o céu tão baixo que me faz ajoelhar É o ser ou não ser É o ter ou não ter É o tempo a passar É o ar a faltar E não sair de casa Nem falar a ninguém Não ter nada a dizer Nem a ti, nem a quem vier Às vezes sinto um peso Que não é normal À conta de um momento mau Dura, dura, dura Dura, dura Estou aqui parado Sem poder ir A nenhum lado Fico sem ti Estou aqui parado Muito boa noite Bem-vindos ao programa Opiniões com Alma Um programa que tem sempre um convidado Para nos dar a sua opinião Sobre temas atuais Sobre temas do passado E sobre as perspetivas do futuro Irá falar-nos também Sobre o seu percurso de vida Sobre as escolhas profissionais Onde os laços afetivos São sempre o centro das conversas Hoje temos connosco A nossa querida professora Isabel Silvestre Senhora professora Muito boa noite Muito obrigada Por estar na nossa companhia Por ter aceitado Estar aqui connosco Para todos os ouvintes Da Rádio Lafões Muito obrigada É um gosto muito grande O gosto é meu Muito obrigada Nós que fizemos uma viagem Já um bocadinho atribulada Com muito nevoeiro Muita chuva O dia 1 de novembro À moda da serra À moda da serra Exatamente E estamos cá Para Presentear Com esta Com uma deliciosa conversa Certamente Os nossos ouvintes Senhora professora Diga-me Como é que foi a sua infância? A melhor Posso dizer Que fui uma criança Muito feliz Tive a sorte De ter a família Que estive Enquadrada Com os irmãos Éramos cinco Neste momento Só estamos duas Três tias Que foram três mais O pai e a mãe Inserir toda Toda esta família Dentro De uma casa De lavoura E onde Portanto As pessoas que trabalhavam Também eram consideradas Família E o ambiente Era belíssimo E as recordações Que tenho Da casa E de todas as pessoas Que me rodearam E ajudaram a crescer São as melhores E que é gratificante Recordá-las É uma menina da serra Senhor professora Nasceu em Manhouce Cresceu em Manhouce E praticamente Deu aulas Durante quase toda A sua vida Em Manhouce Portanto É uma menina Que tem Raízes Serranas Muito Muito fortes Sem dúvida Sem dúvida Quando era pequenina Cantava Na família Sim Desde Desde Viúda Na escola Portanto A música A música Em Manhouce Anda por todo lado E portanto Que ela nasce É uma vacina Que se toma logo A nascer Desde sempre Cantou então Porque a família Cantava E a senhora Professora Já tinha aquele dom Sim Toparam-lhe logo O dom Do canto Quando era pequenina Ou foi Descobrindo O padrinho Sim O padrinho Que era o irmão mais velho O irmão mais velho Que estudou música Não é? Sim Andou no seminário E foi lá Que realmente Depois estudou Estudou música E foi quase padre Depois formou-se Em filosofia E toda a vida dele Andou em formação E a formar-se De maneira que Ele desde pequenita Deu conta Que eu tinha Que era afinada E eu às vezes Não queria cantar E ele só fechava os olhos E só dizia assim Canta E eu cantava Portanto era o irmão mais velho E era uma autoridade Não é? Não Foi irmão Foi professor Foi padrinho E eu ia dizer Sem dúvida nenhuma Também segundo pai Portanto Tudo aquilo que sou Tudo aquilo que realmente A vida me foi dando E no percurso que fez Ele sempre Sempre presente A senhora professora Foi estudar Para Certamente Para Para Viseu Não é? Em princípio Aqui em São Pedro do Sul No colégio de São Tomás de Aquino Para que eu mando um abraço A todos os colegas Que por lá estive Professores Infelizmente já muitos Já partiram Mas onde quer que estejam E hoje é o dia De todos os santos Portanto estamos todos juntos Aqui e lá Estamos todos em sintonia Portanto um grande abraço A todos E foi São Tomás de Aquino Vim para aqui Até o quinto ano Depois do quinto ano Fui para o mestre Para Viseu E aconteceu ontem Uma coisa muito engraçada Um livro de curso Está Está Apenhou-me a idade E eu criei um livro de curso novo Para Para Estou a procurar Dentro daquilo Daquilo que tenho E o que fui arrecadando Como diz o povo Durante a vida Procurar por 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 à vista Selecionar E deixar Para que Quando for Não seja mais um papel Ou mais um livro E poderá acontecer Que assim seja Mas pelo menos fiz Para que ficasse E que fosse consultado E que fosse Procurrido O percurso de vida Que tive E passei pelo Mastério Primário Foi uma coisa muito engraçada Tem viseu Não é? Tem viseu É Fui à escola de Mastério Subi de novo a escadaria Fui à procura da sala Onde Onde estive dois anos No jardim Andei à procura Das rosas Agora a relva Porque o jardineiro De então era o senhor Joaquim Que também já deve estar lá Em cima E tinham cuidado Com as rosas Os rapazes Por vezes cortavam Para oferecer À menina que gostava Aquela era uma guerra Danada E ontem Eu até revivi Isto tudo Foi a viseu Fui mesmo A Mastério Que agora é a Escola Superior de Educação É a Escola Superior de Educação Muito bem Onde os nossos jovens Estudam também Pronto E foi aí Que tirou o seu curso Mas depois do curso de Mastério lá Muito bem De professora primária Sim E depois Depois do curso Também fui Fui Foi na escola Onde fiz o exame da quarta classe Em São Pedro do Sul Em São Pedro do Sul Depois Bem perto também Sim Sim Depois andei a saltar Durante aquele ano Estive em Serrages Estive em Santa Cruz da Traba Estive em Vila Maior Onde tenho Um aluno Que tenho Que tenho A gente fica ligado aos alunos De uma maneira muito especial E há alunos Que há uns mais Outros menos Que nos cativam O Sr. Luís Foi o meu aluno Parece mentira Quem? O Sr. Luís Que está na Caixa de Decreto Agrícola Sim, sim O Sr. Fernando Luís O Sr. Fernando Luís Foi o meu aluno Em Vila Maior Em Vila Maior Em Vila Maior Sendas de Vila Maior Depois estive em Estive em Resende Cinco anos No fundo Quando estive aqui Em São Pedro do Sul Andava a fazer Portanto A fazer as falhas De alguns professores Certamente A recrutura Como era a hábito Nós dizermos E Exatamente Mas em Resende Já não Em Resende Já fica cinco anos Não Na mesma escola Não Estive dois Numa E depois estive em São Martinho Não se protegia Também a Resende Estive em Paus E depois São Martinho De Mouros E depois Em efetivo É a minha melhor Muito bem A seguir a Resende Então Regressa À Terra E como é que foi Regressar Sr. Professor Àquela Terra Foi bom Olha O primeiro ano O primeiro ano Que eu tive Que eu Dei aulas Na minha terra Tive Um curso Que foi dos melhores Cursos que eu tive Durante Durante A vida E todas as vezes Enxingrou Uns professores Outros Foi um projeto Incrível Que eu sei Foi um projeto Incrível Fala-nos Desse projeto Portanto Nasce quando Quando temos Boa massa Nas mãos É fácil E aqueles alunos Foram Portanto Naqueles primeiros anos Não quer dizer Que tenha sido Só o primeiro Era Era uma massa Que era fácil Fazer-se Fazer-se Um pão Encontrava uma sala Cheia A senhora professora Cheia No sentido Quantos alunos Eram 20 Eram 30 Era uma sala Cheia Era uma sala Cheia Enquanto que agora Temos 10 Exatamente 27 30 20 Era sempre A partir de 20 Era sempre A partir de 20 Tive Penso eu Com o ano 2 As 4 classes Mas depois Apareceu a história Da primeira Da segunda fase E eu gostei De ficar sempre Com a primeira Porque de uma maneira geral Nem sempre As pessoas gostam muito De ficar com os mais bonitos Para mim Foi a melhor coisa Que me podiam dar Foi realmente Os mais pequenos Porque Nós ensinámos Mas eles ensinámos Muito mais a nós Ah Sem dúvida Sem dúvida Fala-nos desse projeto Esse projeto Falou-me Um dia destes Para o jornal Falou de um projeto Muito lindo Que era Um contato com o povo Ah, sim, sim Pois Depois houve o problema De eu não poder Ter alunos Por causa da música Claro Porque passava Muito tempo fora No estrangeiro E andávamos Constantemente A mudar De professor E os meus Não tinham culpa nenhuma Que a professora Estivesse fora Claro E eu fui à direção escolar E o seu diretor escolar Agora não me recordo o nome Foi fantástico Era meu amigo E reconheci E reconheci Essa amizade E o valor Que ela tinha E a qualidade Nessa altura Quando ele disse Olha, é assim Ou tenho que sair da escola Ou tenho que sair da música Não dava para conciliar Não é? Naquela altura Não, porque Dois meses Foi como disse Há poucos meses Não tinha culpa nenhuma Da professora Andar-nos cirando Por um lado E para o outro E ele disse Uma menina Dar aulas Há muita gente Cantar há pouco Porque tu ficas ligada ao ensino Ficas ligada ao ensino Sem alunos E foi a partir daqui Que eu pude fazer Uma série de recolhas E um ano Foi Manhou-se Manhou-se a Terra Viva Aldeia Viva Era o termo E o nome E então Fizeram-se as festas Todas Desde o princípio do ano Até o final Natal A Páscoa O Carnaval E depois a festa final Onde 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 foi Manhou-se a Aldeia Viva Com todas as suas características E todas as suas tradições Desde a gastronomia Desde a dança Desde o canto Desde o artesanato Desde a gastronomia Até tudo Pôs toda a gente a mexer Sra. Toda foi a Aldeia Viva A Aldeia Viva Ou seja E na rua E na rua Isso Durante esse ano Não só fez a recolha Sim Como as pessoas Sentiram-se ativas Não é? Intervenientes Trouxe aquilo Aquilo que se fez Portanto Foi um museu vivo Afio a cabo Era um museu vivo Era um museu vivo Portanto O que é que acontecia? As decedeiras Tudo Era na cozinha Estavam-se a fazer Os pratos tradicionais No forno Estavam-se a sair Também Desde 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 os pratos em si A Vitela Assada A nossa moda Com boas bolas Com a sardinha E com a carne Depois A broa Essencial Que o forno Era feito Para isso tudo Mas Principalmente Para a broa Que era a base Da alimentação Os cantares Entretanto Estavam sempre presentes Sempre O canto A dança E o artesanato Todo a funcionar O trabalho de lá O trabalho Nos teares Quando fala na dança Fala no rancho Sim No rancho Sim, sim Na parte Na parte Da dança mesmo Isso Apesar que a manhã É difícil distinguir A dança e o canto Porque Desde o início Que andam aliadas Inclusivemente Em 1960 Havia mesmo Nos espetáculos Agora vamos cantar E agora vamos dançar E portanto As duas coisas Estão sempre interligadas Mas pronto Quer dizer Agora depois Apareceram uma série De grupos Desde o grupo de cantares Que foi o primeiro A aparecer mesmo Só com Só com Com música De Do canto feminino Do canto no feminino Que nós agora Queremos ver Se conseguimos Que ele seja Património da humanidade E depois Sem ser Sem ser o grupo De cantares Apareceram outros grupos Quer dizer Apareceu Neste momento As vozes As vozes De manhoça Embora pronto É O canto Só com outra voz Digamos assim Ou são as vozes Só com Só com outro nome E agora Perdi-me Mas é isso O canto E a dança Estão sempre interligados Interligados E quando se apresenta Manhoça Tem que ser assim É o canto A dança A astronomia O artesanato O artesanato A arquitetura Portanto Todas estas coisas São até ligadas E o vestuário Claro A maneira como A pessoa veste E a maneira como Manhoça fala Porque eu tenho dito Que realmente Se nos debruçássemos E já me tenho Deboçado Mas pouco Ou não tanto Quanto queria Na maneira de falar Manhoça tem um dialeto próprio Tem É que nem a serra Nem a mar Porque Manhoça Como tinha a estrada romana Que ligava Porto Viseu Era meio caminho Havia por noite Em Manhoça E havia O intercâmbio Dos saberes Do mar e da serra E portanto Foram coisas que ficaram Os viajantes ficavam ali Exato Dormiam Dormiam E como esteve Foi maldeia Que esteve fechada Durante muito tempo Que não tinha nem luz Nem telefone Nem estrada Nem nada E eu ainda sou desse tempo Portanto Tudo que tinha Foi arrecadado Nos baús Dos saberes De cada um E dentro da sua Dentro do ser Em cada um E cada um foi Registando À sua maneira E com a capacidade Que tinha Nesses registros E E graças A esse isolamento Que não podemos Que não podemos Negar Que foi ótimo Porque se assim E continua a ser Senhora professora Não é Continua a ser Pois Mas dando continuidade Aquilo que eu estava a dizer Se assim não fosse Não teríamos a riqueza Que ainda hoje possuímos É verdade É verdade Com a verdade Com a autenticidade Com a qualidade Que ainda temos Uma especificidade Uma especificidade Marcante Exatamente Uma especificidade Especificidade Marcante Do Do sítio Do lugar Que pertence Muito bem Vamos voltar Atrás Senhora professora Quando é que começa A cantar Eu sei que já me disse Que cantou Cantava Quando era pequenina Inclusivamente O padrinho O irmão Mais velho A puxava Para o canto Mas quando é que Efetivamente Começa A perceber Que está No mundo da música Quando é que Se dá Ou isso não se nota Ou isso vai acontecendo Tão naturalmente Ainda mesmo assim Eu estou no mundo Da música Com a música Dentro de uma mãe O que quer dizer Dentro de mim Porque não me passa Para que eu seja Ou que esteja Na música Ao lado Dos grandes músicos Que temos Que temos No nosso país Que temos Eu estou na música Porque eu gosto da música E dentro da música Faço o melhor que posso E sei Mas Mas há um marco Específico Não há Há uma altura Se me mandar Aranjar o marco Eu não sei onde é que o coloque Porque as coisas Aconteceram tão naturalmente Que eu não me apercebi Eu ainda hoje Não penso nisso Muitas vezes Mas de vez em quando Contou-me uma altura Peço desculpa De interromper Contou-me uma altura Que houve alguém Julgo que o doutor Carlos Matias Sim Que vos convidou Para ir a encantar Ao Algarve Então a partir daí Parece que a coisa Começou A desenrolar E a crescer Com uma bola de neve O fermento E a semente já estava Desde 1938 E portanto Com mais Desde? Com mais 1938 Eu conto Do concurso Da aldeia mais portuguesa De Portugal Sim Já nessa altura É que manhou-se Normalmente 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 Quando havia muito Muito Se cultivava muito milho Na terra Colhia-se o milho Agora No Portanto No outono Na altura das colhetas E punham-se no canastro E eu digo Que Por vezes Os manhoços Não digo no canastro Mas Nas arcas Nos baús E nos baús Mais Mais Valiosos Que era Que era o baú De cada um Cada um tinha reservado Aquilo que ia aprendendo Em casa Com os avós Com os pais Mas estava guardado E depois Quando vinha Vinha a lume E foi assim Que o manhoço Conseguiu chegar Até onde É que Tem chegado E está E queremos Que continue A ter forças Para andar E que os mais novos Tenham a possibilidade De beber Este saber E de dar continuidade Nos filhos Nos netos E nas gerações Que venham a seguir Muito bem Essa experiência Quando foi para O Algarve Conte-nos Essa experiência A partir daí Ah Foi Uma coisa Que aconteceu Sem contarmos O doutor Matias Perguntou Se nós queremos Ir ao Festival Do Algarve Naquela altura O Festival Do Algarve Era das coisas Melhores Que aconteciam No país E eu disse Era projetado Para todas as televisões Claro E a televisão Na altura Tinha pouco tempo E realmente Portanto Quando aquilo acontecia Era Era um grande acontecimento Era um acontecimento Claro Era um acontecimento E foram De manhã O sepou ao Algarve Todos Sem grupos Sem grandes ensaios Nada Não tínhamos ensaios Era um canto Diário Claro Quando nos juntávamos Nas férias Era isso Estava sempre vivo E fomos lá Mas há uma particularidade Muito engraçada Que a senhora Uma vez contou Acho que foi daqui Até ao Algarve Sem falar Então mas porquê? Conte-me lá Ora bem Era a responsabilidade Por outro lado Eu sabia Que também tinha que ter A voz descansada Porque ia para a televisão Era indireto Os ensaios tinham sido Poucos ou nenhum E eu era solista Portanto Era uma responsabilidade Que realmente Me estava a pesar E lá fui E lá fomos Quer dizer Sem sabermos muito bem O que é que ia acontecer Porque não havia grupo formado Não havia nada Éramos um grupo Praticamente família Que gostava de cantar E fomos para aí baixo E lá chegámos Praticamente família Não é? Praticamente família Era praticamente família Era E foram por aí abaixo E parece que foi um sucesso Graças a Deus Correu bem Correu bem Escolhemos Foram três cantigas Se não estou em erro E havia mais grupos Aqui da Divisão E um deles era Era o grupo de Não era Torredeta nesse dia Era o outro do Espeto ao Pires Que agora não me lembro Do nome do grupo Daqui a bocadinho Desculpa Mas não me lembrar Ele foi muito simpático Andava sempre à minha volta Estava nervosa Porque eu era professora Ele era meu inspetor Quando se viu consigo Na zona de Rezende Era ele que me inspecionava Já a conhecia então E tínhamos bem Tínhamos bem E era um moroto De vez em quando Tinha histórias engraçadíssimas Naquelas reuniões Que nós tínhamos E eu vou contar uma Que aquilo era muito isolado Em Rezende Em Rezende E depois aquilo era quase Uma caminete de professoras E os fins de semana Quando a gente ia e vinha Aquilo era Era uma excursão E num dia Ele foi lá fazer Uma reunião Daquelas reuniões normais E minhas senhoras Parece que estou a ver Tenham cuidado Com os ofícios Comandam para a delegação escolar Era na altura Era na altura Em que havia os casamentos Ainda das senhoras pessoas E outras Para Com os soldados Que estavam no outro mar E fazia-se o casamento Cai E depois Iam lá ter Eu já não sei muito bem Que isso era Mas Mas eu ainda fui Com uma colega À procura da família Do marido Que estava lá E ela foi lá até depois Mas Havia os aerogramas Não sei se se lembra disso Eram Umas Umas cartas especiais Em que não se pagava nada Para escrever Para os Mas era limitado Não era? Era para os soldados Era as madrinhas Ah, as madrinhas E para as madrinhas E depois Havia os ofícios Que de vez em quando Tinha que se fazer Para a direção escolar Eram as madrinhas de guerra Eram as madrinhas de guerra E então Numa das reuniões Minhas senhoras Tenham cuidado Com as cartas Que mandam Para a direção escolar E as cartas Que mandam Para o ultramar Para os soldados Porque Apareceu Uma carta de amor Na direção escolar E de certeza Nós acabamos Acabamos a atuação Ele bem cantado Aí o que foi Rovem Foi bonito Gostei Gostei Foi bonito Porque ninguém nos conhecia Como disse Não era um novo grupo Não havia nada Era um grupo De família Um grupo Aconteceu mesmo Na vinda Do Presidente da República Na altura Do Dr. Américo Tomás Também fomos Foi em família A meia dúzia De pessoas Cantar a Viseu Com o Ai como é que se chama Aquilo que estava ligado Que estava ligado Ao folclore Inclusive Escreveu várias coisas Para a Amália Eu daqui a bocadinho Lembro-me Depois dele Mas era assim Quer dizer Não havia nada formado E quando fomos para o Algarve Depois fomos Quer dizer A responsabilidade Era muita A responsabilidade Quer dizer É que éramos assim Mas aconteceram várias Assim E felizmente Correu bem Quando foi Quando foi no Dragão Foi a mesma história Eu nem sabia letra Nem sabia música Nem sabia nada E fui para lá Cantar o Hino do Porto E aquilo saiu Mas Foi convidada então Para ir ao Estádio do Dragão Foi Fui eu e o doutor Alexandrino Cantarmos no casamento Da Maria Sota A dona da Quinta do Pendão E estava lá O marido faz parte Ou não sei se ainda faz Mas na altura Fazia parte da direção Do Futebol com o Porto E estava lá Estava lá Portanto A direção E a gente Que tinha força E que comandava Na Portanto O grupo Não é E às tantas Um deles Veio ter comigo E disse Andava à frente Não sabia Que havia de cantar O Hino Quando a inauguração E agora Cheguei a conclusão Que a senhora Pode fazer isto muito bem Pode fazer isto muito bem E sem custo Não quer ir Eu não sei música nenhuma Não sei letras Não sei nada Ah mas eu mando isso Não sei o que Mas quer dizer Faltavam oito dias Ou coisa que o valha E nunca mais chegava Mando isso para um estafeta Não havia estafeta Não havia ninguém E eu comecei a telefonar para lá Olha que isto não é Depois nos três ou quatro dias últimos Não sei se foram um estafeta cada dia Mas depois nós lá fomos A senhora professora e o doutor Alexandrino? Não, não Fui eu só Ah só assim Fui eu sozinha Fui eu sozinha Foi o Pedro Pedro Mestre É que ensaia com ele O pianista Pedro É Pedro Mestre Acho que é o Pedro Eu já confundo os nomes de vez em quando Mas é um dos melhores pianistas Ainda hoje E ensaiamos um dia Depois ele teve um concerto em Espanha E depois estive à espera dele Mas ele chegou tarde Já não ensaiamos nada E depois No dia Da festa Lá fui eu Ele chegou E era um dos meus Que estavam encarregados Da organização da festa Ó Pedro Então vocês me disseram Ele já estava segura Eu não estava segura Nada Eu não disse Se vi a letra Sem parar com papel na mão Mas aquilo lá foi Olha aquilo lá foi E corria certamente muito bem Não Mas aquilo foi Mas era muito engraçado Ali estava muito vento E ainda havia Parece-me que agora Que já fecharam Mas havia um corredor Eu fui lá para cima Para o próximo Do 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 estádio Não sei se aquilo era Era palco Fosse lá o que fosse Foi para onde eu fui Era um corredor de vento E o vestido tinha nove metros De roda E era fino Era um tecido fino Aquilo andava Levantava tudo Olha Pera Eu tenho que falar Depois eu me mostro Há dias encontrei Encontrei a revista Onde ele está Tive que ir vestir Umas calças Antes de subir Fui de grua Lá para cima Prenderam-me o vestido Com aquele Que a gente diz Largos Que se põe Nas caixas Quando se quer mandar As coisas Ou pelo correio Ou seja lá Por onde for E mesmo assim Desprendeu-se tudo E eram dois a segurarem Eu não fui a me ter A me ter Tudo pelo ar Meu Deus Não, mas foi bonito Quer dizer Correu bem Mas Tudo em cima Um bocado Mas foi uma aventura Certamente Não, mas há várias Claro, imagino Com o Ronquial Com o Ronquial Era isso mesmo Era isso mesmo Com o Reninho Foi uma mesma história Eu estava aqui Eu estava aqui A ler alguns Algumas passagens Da vida da senhora professora Sim E estava realmente A ver que Portanto a senhora professora Foi convidada por Ronquial E acompanhou o músico Para a Alemanha Estados Unidos Fizemos um percurso Lindíssimo Somos muito amigos Conte-nos esse percurso Senhora professora Foi um telefonema Eu estava em casa E o telefone tocou E ele perguntou Se eu sabia Com quem estava a falar Diz assim Não Já ouvi falar no Ronquial Sim Homem Quem é que ainda não ouviu Falar no Ronquial Toda a gente conhece E contou-me Que estava Que queria fazer Um Queria fazer Um Concerto No Em Lisboa E que precisava De uma voz feminina Se eu acertava Eu disse Eu acerto Não sei se Serei capaz Mas eu vou aí Depois logo se vem Pronto E ensaiamos E o ensaio foi em cima De palco Já no ensaio geral E aconteceu Foram três cantigas Que saíram E a partir daí Ui Fomos a Alemanha Fomos cinco vezes Fomos duas vezes ao Canadá Fomos a Nova Iorque França Eu sei lá As volta E dentro do país Fizemos muita coisa Nos dois coliseus No coliseu de Lisboa No coliseu de Porto Fizemos muita coisa Muito bonito Como é que é cantar ao lado De Ronquiao É tão fácil Caramba Basta ouvir aquela flota A gente sai A este mundo E vai para o outro E vai para o outro E depois é isso Ele é um músico fantástico Quer dizer Eu canto E ele acompanha-me Portanto Não custa nada Claro Claro Sai naturalmente É E já agora Senhora professora Fala-nos também Dessa participação Com o Com o GNR A pronúncia do norte Ficou Ficou Marcada Ficou marcada E E é de facto Uma música Que nos Que todos conhecem Não é Como é que foi Esse Esse convite Como é que aconteceu Como é que foi Essa Essa Experiência Foi mais ou menos A mesma coisa Estava em Lisboa Na Valeria de Carvalho O Rui Telefona para lá Também A pedir uma A pedir uma Uma Indicação para uma voz Feminina Para o disco Que estava a fazer Eu fui ao Porto Trouxe a cassete E ouvi a música lá Depois fui Fiz mais um Desençaios E ao terceiro Ficou gravado Sem a dar conta Nunca mais me Dizia nada Porque eu Da última vez Que lá estive Disse-lhe Assim ao Rui Eu quero isto Venho cá As vezes Que forem necessárias Mas temos que fazer isto Bem feito Na medida Que é uma coisa Completamente distinta Daquilo que eu estou a fazer E eu não quero Que o grupo Me caia em cima Andas a fazer Andas a fazer Coisas que não deves Porque estás assim Fora do contexto Do trabalho Que estamos a fazer E por cima Ainda é um trabalho Que não é grande coisa Mara Estes descansada Que vem cá As duas coisas Necessárias Nunca mais me dizia nada E eu telefono para lá Que me atende Uma senhora Que fazia parte Da Valentim Estava lá Era encarregada Eu não sei se devendo Se promoção disso Sei que ela estava No Porto a trabalhar Para a Valentim Que era a Lara E diz-me assim Olha está fantástica O Rui já casou Está na Indé Está na Indé A passar a lua de mel Pronto E foi assim Que foi gravada A Borrúcia de Norte E tudo saía Assim naturalmente Era Tudo saía naturalmente Tudo saía e sai Eu tenho notado Quando a sua professora fala Que tem um grande cuidado Com tudo aquilo que faz Em relação ao grupo Em relação ao seu grupo Sim Tem sempre muito cuidado Sim Não E teria 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 Feito Portanto foram Os discos Os discos São só Penso eu Que são São três ou quatro Agora não sei precisar E há apontamentos Em vários Em vários outros discos No disco Rurrão No disco Do Zé Barros Há vários discos Onde eu tenho apontamentos Onde canto uma ou duas Duas músicas Mas poderia ter Ter muito mais discos A solo Mas a minha preocupação Não era ser Eu A cantar Ou a mostrar Músicas diferentes Das de Manhose Porque havia muita gente A fazer isso Eu queria Era mostrar Manhose Com toda a sua verdade De autenticidade E fazer trabalho E trabalhar Para que Aquilo que fosse feito Ficasse Para os vindouros E que realmente Que fossem Fontes Vivas Documentos Que Com qualidade Para que pudessem Ser transmitidos Com essa mesma qualidade Que viessem a seguir Essa foi sempre A minha preocupação Quero dizer Logo no primeiro disco Que o grupo fez O Mário Martins Que era a pessoa Que estava na valentia Na altura Na escolha Das músicas E dos discos E dos artistas Fez-me logo Essa pergunta Não quero gravar Eu quase que Ralhava com ele Deixa-me cá Agora acabar este Porque na altura Um grupo Um grupo tradicional Gravar um disco Na melhor Na melhor gravadora Do país É Valentim de Carvalho Já era um feito enorme Quer dizer Quando eu falava nisto Eu dizia Imagina Estás maluco Quem é que vai pegar nisto Quer dizer Não faz mal nenhum Nós procurarmos E dar a entender Que iremos fazer Esse trabalho E também aconteceu Naturalmente Pronto Aconteceu naturalmente Fomos gravar Como é isto Foi o segundo Terceiro Poderia ter sido Quarto Quinto Mas isto é sempre assim Quer dizer Quando A Zemola é grande O pobre se confia Quando o grupo Começa a ter Muita projeção Começa a haver Pequenos atritos Mas isto é em todos os grupos Claro que sim Claro que sim Claro que sim E porque Deveria ser Eu ou deveria ser tu Ou deveria ser assim Ou deveria ser achado Depois que começaram Com ideias De querer fazer Acompanhamentos Diferentes E eu nunca fui Nunca concordei com isso Porque A raiz É raiz No seu contrário É que faço Isto é que faço Discos E aliás Já foram feitos E até por outros músicos E por outros grupos Quer dizer Música do Manhoço Com outros acompanhamentos E com outros andamentos Tudo bem Mas a fonte original A raiz Tem que ser Sempre salvaguardada Porque senão Não andamos a fazer Andamos a desfazer Claro que sim E foi sempre Essa a minha preocupação E tem e noto Essa preocupação De ir fazer Uma recolha Muito verdadeira Tem que ser Muito verdadeira E isso demora tempo Demora tempo E temos que ter E temos que ter Cuidado com o trabalho Que estamos a fazer Porque eu continuo a dizer É que se isto não é feito Dessa maneira Nós não estamos a fazer Nós estamos a desfazer Se não temos Se não temos Preocupação Sensibilidade Cuidado Para fazer essa recolha Para que ela fique De maneira Aos mais novos Poderem beber Nessa fonte Com água límpida Não vale a pena mexer E diga-me sempre Como é que fazia? Sentava-se ao lado Dos mais velhos Sim Como é que fazia? Com uma conversa natural Com uma conversa muito natural Quer dizer Levava o gravador Sentava-me com elas Sempre me dei E entendi bem Com toda a gente As pessoas sempre Gostaram de mim Sempre foram muito simpáticas Sempre me muito receberam E basta ser professor Os miúdos passavam Todos por a mão Obrigatoriamente As mães tinham Que me conhecer Tinha que estar comigo Os pais nem tanto Os pais não gostavam Muito de ir à escola E trabalhou numa altura Em que a senhora professora E o padre Eram uma referência Na aldeia Era uma referência Era uma autoridade Era E portanto sentava-se Com Era Na lareira Ou aos fins de semana Sábados Domingos Onde quer que as encontrasse Eu recordo-me E isto foi uma coisa Que me marcou São várias Mas uma delas A senhora estava-me a dizer Uma oração E eu estava a gravar E ela disse-me Primeiro E depois pronto A senhora brasileira Já faleceu Coitadinha Hoje cá estamos todos Juntos mais uma vez Pronto Então posso começar a gravar Espero-me um bocadinho A senhora que eu ainda Não teria chapéu Fantástico Não é E depois há outra Há outra que estava-me A contar uma história Agora não me lembro já Da história que era Mas ela queria dizer-me Que aquela história Que era verdadeira E estava o sol A pôr-se Mas um pôr-se De sol muito bonito E ela diz-me assim Olhe Que isto que eu estou A contar É tão verdadeiro Como a rosa divina Que nos alomeia Que lindo Não São coisas tão bonitas E como estas outras Que me marcaram E só O à vontade Que elas tinham Em estar comigo E que eu lhe dava também Pois nós éramos Também para a terra Viram-me crescer Desde miúda Sabia o meu percurso Peço desculpa Não tenho E era dessa maneira Era dessa maneira Era tão simples como isso Exatamente Alguns pedaços Da sua vida Que eu fui buscar Diz que Ao lado de Sérgio Godinho Mão Morta Madre Deus Delfins Participou no disco De homenagem António Variações Como é que foi participar Nesta homenagem A este homem Tão particular Eram coisas já Feitas pela editora Escolhia os artistas Que entendia E escolheu A senhora professora Também Entre muitos outros Esteve Foi gravado Foi para Lisboa Gravou Estevam ao lado Destas Destas pessoas Não Sabe que As gravações Eu digo Agora Mas já há muito tempo Que assim são Quer dizer Não é fácil Os vão dar Os artistas Todos ao mesmo tempo Obviamente Um dia grava um outro Um dia grava outro Depois mostrou Claro Mas de qualquer forma É uma honra muito grande Não é? Gravar ao lado Destas pessoas Sim Terem tido a consideração De me porem ao lado De pessoas Representativas Deste país Na altura E ainda hoje Que são marcas Na música Na música portuguesa Claro E os ouvintes Que estão a ouvir Tenham a certeza Que estão a pensar Assim Eles terão Muito orgulho Certamente De ter gravado Ao lado Da senhora Professora Isabel Silvestre Tenham a certeza Que estão a pensar Assim Porque a senhora Professora Tem uma humildade Tão grande Apresenta-se sempre Com uma humildade Tão grande E no entanto Já reparou Que é uma embaixadora Da nossa região E do nosso país Sabe que Se nós perdemos tempo A pensar que somos Muita gente Ou grande gente Ou gente importante Não temos tempo Para fazer o resto Portanto Temos que aproveitar O tempo Para fazermos O melhor Que possamos E consigamos Fazer chegar Até o outro Eu não sei Quem foi Que disse isto Ninguém Sabe tudo Que não tenha Que aprender E ninguém Sabe nada Que não tenha Que ensinar Portanto Nós estamos Constantemente A aprender E temos que ter Sempre o cuidado De estar Atentos Àquilo Que tem a capacidade De nos formar E enriquecer E por consciente Não há que Sem vai dizer Disto ou daquilo Nós temos É que agradecer A Deus A possibilidade Que nos é dada De ter feito Este percurso É uma mulher É uma mulher Crente Não é É uma mulher Muito crente Vem da família Vem da terra Vem das tua gentes O tio-avô Foi padre O irmão mais velho Foi quase padre Mas sem ser isso Quer dizer Recordo-me Dos terços À noite À lareira Que era uma coisa Não era obrigatória Era uma Era um acontecimento Normal Como A refeição Quer dizer Pronto Chegou a hora de terço Chegou a hora de terço E rezava-se os terços Mas não era só Na nossa casa Passava-se pela aldeia Ao ano de cedo Ou no fim No fim da refeição Lá estava Lá estava A passar o terço Muito bem E depois E depois era assim Era uma coisa engraçada Eu tenho que Aparecer Eu peço desculpa O O terço Era cada um Cada um Cada noite Era Era Dizia Passava o terço Era o que eles diziam Muito bem Mas era Maria Amanhã era o José Amanhã era o Francisco E juntavam-se assim Nas casas Sentados à lareira Sentados à lareira Sentados à lareira Era um momento de convívio também Era um momento de convívio Conforme as pessoas hoje Se sentam a ver televisão Ou agarrados aos telemóveis Claro Antes sentavam-se à lareira Rezavam Conversavam E confraternizavam Não E depois havia histórias Havia visto Montes delas Engraçadíssimas Não é Uma delas era numa casa Que era a senhora A senhora que estava A passar o terço Era a mãe da família Que estava a passar o terço Mas possivelmente Engraçada E depois aquilo Era a raza da ceia E depois era Era a raza dos santos Era a encomendação das almas Aquilo era Era uma raza muito completa E o pedir auxílio aos santos E então o padre Santo Antônio Que era portanto Outros animais Era um que nunca faltava E então ela era O padre Santo Antônio Cuido dos nossos animaizinhos Mas estava cheia de sono E depois E o padre Santo Antônio Cuido dos nossos animaizinhos E disse isso Três ou quatro vezes Até que uma das filhas Disse É a mãe Peça o outro Já do padre Santo Antônio Já foram duas ou três vezes E o pai ao lado Deixa lá Ela tem mais confiança com esse E comeste as outras E comeste as outras Essa é muito boa E o que comiam Sr. Professor O que se lembra com saudades Do que comiam Qual era Os pratos Que vocês comiam Na serra Ali em Manhouce A baixa da alimentação Quase que era toda feita Da casa Da casa Da casa de lavoura Porque era assim Portanto Tinham As vacas Que davam leite Do leite Transformavam Em manteiga Depois Tinham Os porcos Também Conforme a família De dois ou três Que transformavam A carne Ou salgavam Ou faziam Os encidos Os torresmos Que era outra Outra conserva Depois tinham Galinhas Coelhos Era quase Uma casa de lavoura Era quase Marca de Noé Havia de tudo Teciam Portanto Cultivavam o linho Teciam o linho Que dava Para fazer As roupas Mais frescas E para roupas De cama E roupas De mesa Lá Tinha as ovelhas Da qual tiravam Que faziam As roupas Mais quentes O borel As meias As camisolas Ainda há hoje Quem faça Na aldeia Ainda há quem faça Ainda há quem faça Isto tudo Ainda há quem faça Para venda Ou para consumo Não Isto agora Já é mais feito Para Temos o artesanato E há Decederas Ainda Que fazem isso Durante o meu tempo Que eu estive na junta Houve um curso De selagem Durante um ano E graças a Deus Ficaram umas tantas Com essa sabedoria Embora Como a gente Sabe Estas coisas Não dão Dinheiro suficiente Para que se Viva disto E o trabalho é muito E o trabalho é muito Mas têm o saber E quando quiser Pegar É uma alfaia Que tem a mão Mas há Mas há uma delas Há várias Há mais que uma Mas uma delas É mestra Inclusive Ela já deu Já deu cursos Formação De formação Que é a Maria Ela trabalha aqui Na câmara E é perfeitíssima Ela tece linha Ela tece lá Ela tece tudo E agora Quer dizer Um grupo de mulheres Estão a fazer um trabalho Belíssimo Com a Seart Que Vai desde Dos bordados Desde os Alinhavados Agora já anda Nas franjas Dos chalhos De fitas Antigos Ai Como é Que A faiança Quer dizer Fazem pintura Portanto Estão a fazer um trabalho Também Muito Muito bonito E que E que Dá Outras Outras Aberturas Para outras coisas O vestuário Não é O vestuário Típico Elas Com Roupa Que pode ser usada agora Bordadas por elas Que lhe é maravilha Mesmo com o linho Fez-se um curso Na altura Desse curso De selagem Fez-se uma passagem De modelos Com 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 Roupas De linho Vestidos Casacos Carteiras E sei lá mais o que Portanto Há muita coisa Quer dizer Amanhã Se tem muito saber Não 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 Só na parte Do canto Da dança Não É É uma terra Que Portanto O que é mais visível Neste momento É mesmo A parte A parte Da música Mas há outras Músicas Que Estão afinadas E prontas Agora Há um problema Grande Que é o escoamento Dos produtos É o escoamento Dos produtos Que faz com que As pessoas Não se Liguem tanto Ao saber que têm Mas não desistem Continuam Claro Mesmo Mesmo Sabendo Que Não podem Ganhar muito dinheiro Com aquilo que estou a fazer O O A riqueza Com que ficam É Uma paga Que não Há dinheiro que pague Muito bem Sim Professora Os trajes Que vocês vestem São feitos Pelas Decedeiras De manhocce Como é que é? Não Os trajes Os trajes São feitos Mais por Por Há outras Mas uma delas Que é a Celeste Do Siqueiro E a Sandra Que está na junta De freguesia E que é Que é um elemento Também do Do grupo Já Desde 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 sempre Mas quase Desde sempre Do grupo de cantados Foi para a pequenita Aí É que Estão mais Voltadas Para 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 as roupas Do grupo E que as fazem E não fazem só Para manhocce Mas é Portanto As roupas Normalmente são roupas caras Não é? São caras São roupas caras Mas que também Têm Uma durabilidade Imensa Não é? Portanto Pois duram Mas de qualquer maneira Um fato de manhocce É complicado Eu não sei Não sei precisar Por isso Mas sei que é claro Mas elas O que eu queria dizer Há pouco É que elas não fazem Só para ali Sobretudo para a França Para os grupos de França E não só Grupos Que querem representar Manhocce E E não só Representar A região Porque A diferença A diferença Das roupas Não há muita Uma parte sai de lá Claro E o vosso grupo Acaba por ser uma montra Não é? Sim, sem dúvida Acaba por ser uma montra Virada para Para o mundo É de apreciar É de ilusiar É de dar força Esse trabalho É de admirar Esse trabalho A qualidade Ao cuidado que têm E eu não E eu não Não E sem ser O grupo Sem ser a roupa Do grupo A roupa das marchas Do São Pedro É feita toda lá em casa Claro São elas São elas as duas Que fazem A senhora professora Para além A sogra E a herora Sim, sim Eu ouvi Eu ouvi Quando estiveram Na RTP Exatamente Com o boião Exatamente Ali nas termas De São Pedro do Sul Também Que a senhora professora Falava da moça Que está lá Que é a costureira A Sandra A Sandra Portanto a Sandra Para além Ela é a mulher Das sete artes Não é a sua costureira A costureira É a secretária da junta Claro que sim Ela sabe fazer manteiga Ela sabe fazer queijo É o que eu digo Mulher dos sete ofícios Exatamente Para além Do traje Riquíssimo E fantástico Andam sempre Percobertas de ouro Sim Quando nunca aconteceu Para determinado local Deslocação Vocês não levavam Alguém que vos guardasse Como é que as coisas Aconteciam? Olha Até Quer dizer Durante Durante Quando fomos Por exemplo Quando fomos Ao Algarve Damos conta Que a polícia Andou a guardar-nos Durante todo o tempo Andou à vossa volta? Sempre Sempre À paisana Claro Para que não Para que não Chamassem a atenção E Nos outros Nos outros Espetáculos Ou nas outras Cedas que tínhamos Os nossos guardas Eram os homens Que nos acompanhavam Claro Da tocata Mas era Outro Outro dia Que nós fazíamos Sim porque vão Cobertas de ouro Mas andamos Cobertos Exatamente E Franças e Araganças E E lá andamos A partir de uma altura Quando fomos ao Brasil Fomos duas vezes E estamos lá um mês de cada vez E que foram 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 Estadias Que nunca mais me esqueço Quer dizer As mensagens Trouxemos Quer dizer Tudo aquilo Tudo aquilo Das vivências Que tivemos Como fomos recebidos Na casa de Viseu Do Rio de Janeiro São coisas Que marcam A vida das pessoas Aí Já começamos a levar A maior parte Prata A prata dourada A prata dourada Sim O Brasil é o Brasil Claro E agora a gente já O Brasil já é quase Em todo lado É preciso ter Todo cuidado É Todo cuidado É isso Senhora professora Há pouco tempo Estive com o doutor Carlos Matias E ele falou-me De coisas maravilhosas Sobre si Nomeadamente Quando esteve Acabou de nos falar Do Brasil Precisamente Quando esteve Na igreja da Candelária No Rio No Rio de Janeiro Ele disse Que foi um Momento Maravilhoso Foi um momento Fala-nos desse momento Não foi único Foi Foi um dos momentos Que Marcaram Quem quer que lá esteve E cada um dos elementos E cada um dos elementos Que estiveram Foi uma missa Na igreja da Candelária E cantada Com músicas tradicionais Religiosas Que para mim A música tradicional Religiosa De maior ser Música clássica A música clássica Tradicional Mas no seu No seu No seu Mais Olha Eu nem sei A palavra que he de arranjar Na maior autenticidade Na maior verdade Na maior sensibilidade Num maior caminho Que tem a capacidade De nos levar Até Sítios Onde a gente Eu ia dizer Não é preciso caminhar Porque estamos Noutro mundo E portanto Não é preciso Espera Nós estamos lá Estamos noutro mundo E foi Foi muito bonito Porque na altura Da elevação O organista Da igreja da Candelária Tocou a portuguesa E então aí Foi Foi Foram Foram Momentos Em que Pronto Vou ser repetitiva Nos marcaram Eu ia dizer A ferro e fogo Portanto Só 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 quem lá esteve É que se sentiu Não é E depois as irmandades Havia várias irmandades portuguesas Todos vestidos com Com as cores Que normalmente temos Nas nossas irmandades O branco e o vermelho Depois a apresentação De grupos portugueses Grupos de danças Grupos Representados também Com as bandeiras E com os estandardes E à medida que nós íamos Passando Havia pessoas que não conseguiam Falar Chocadas e sensibilizadas Que estavam Era Só no Fico Era uma filha enorme Que nos queria Cumprimentar E depois Iam Só apertavam-me assim O braço e andavam Mas depois lá davam a volta E lá chegavam Eu sou Eu sou Trasmontes Eu sou do Minha Eu sou do Algarva Não sei o que Eu sou português Era aquilo que eles A mensagem que eles Nos queriam dar Era a mulher de identidade Do estar ali Eu sou português E muitos deles Se calhar aqui da zona Bem perto Bem perto Sim Também Os daqui Quer dizer Então antes daqui Houve um que começou a chorar Quando nós começamos A atuar Na primeira No primeiro Espetáculo Que temos Na Casa de Rio de Janeiro E acabou no fim Depois no fim Veita Ou fui eu Penso que fui eu Que foi feita com ele Porque ele esteve sempre De cabeça baixa E ele agradeceu Portanto a nossa ira Daí disse Eu fui na minha casa Eu fui na Senhora da Laje Eu fui na Senhora da Saúde Portanto Ele Eu fui na CFO Fui na Malha Quer dizer Ele Ele veio amanhã Ou seja outra vez Eu tinha ido com 14 anos Para o Brasil Meu Deus Ele reviveu Tudo aquilo que já Porque já tinha passado E veio a seguir E veio a seguir E eu E eu Vi uma filita Porque Quando ele chegou Na casa Onde ele nasceu Já era dele Portanto já não era da família Já tinha passado por outro Mas Mas Pronto Ele veio Esteve Trouxe Trouxe A filha O Gero Só não trouxe os netos Que estavam em aulas Eu tinha vindo Eu tinha vindo para São Pedro E ele esteve uma tarde inteira À minha espera Até que eu cheguei Portanto São coisas que a gente não esquece Foi aí Senhora professora No Rio de Janeiro Que Que Assim Num bocadinho Ensaiaram O hino E Cantaram Não foi aí O hino de O hino portuguesa Ah não Isso foi em Espanha Ah e foi em Espanha Ah foi Na Embaixada de Portugal Em Madrid Não foi É engraçado que eu tenho Eu tenho vários Dez de Junho Que 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 Fora Fora de Portugal Sou muito mais portugueses Do Do que aqueles Que nós vivemos aqui Ah então foi essa passagem Que também me falaram O doutor Carlos Matias Falou-me Quando estiveram Na Embaixada de Portugal Não é Em Madrid Num dos dias De 10 de Junho E quero deixar um abraço grande Um abraço grande Ao doutor António Lís Dias Que foi quem convidou o grupo Que nos tratou Que nos tratou lá como reis Que nos acompanhou sempre E que é o amigo do peito E que realmente A ele devemos Essa honra de estar E o momento Memoral Que aconteceu Na 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 Quer No 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 cantar do hino Quer depois Numa Numa Num pequeno concerto Na Embaixada Onde estava Onde estava Um convidado Do mais alto nível Portanto Desde artistas Desde Quando digo artistas Desde a música Teatro Tudo E foi das coisas mais bonitas Que nós fizemos também E esse Esse momento Foi Foi Fato Marcante Porque não Não tinham ensaiado E ali num bocadinho Não foi na hora Você tem que cantar o hino Depois aquilo foi uma guerra Uns diziam que era assim Outros que não era E depois havia troca Inclusivamente de palavras Mas depois lá acertamos E lá saiu Mas não conseguimos cantar o hino Porque quando chegou As armas As armas As armas Foram lágrimas Foram lágrimas No rosto da maior parte Dos portugueses Que lá estavam Porque isto Viver o 10 de junho Fora de Portugal Só quem passa por lá Ainda este ano Ainda este ano Nos Estados Unidos Eu dei conta disso Só quem passa por lá É que sabe Claro É o dia de Camões E das comunidades portuguesas Ouça São as cores É a festa É a lembrança Não faz ideia É o presunto Tudo aquilo que é português O caldo verde Tudo aquilo que marca O galo de Marcelo Anda tudo na rua Em Mália Os grupos clóricos Tudo, tudo, tudo Mas com uma força Com uma alegria Quer dizer Tudo aquilo que é feito Tudo aquilo que a gente vê É assim Eu sou português Tenho honra e orgulho de o ser E isso é São mensagens São mensagens Que chegam até nós Que nos lavam a alma E que nos ajudam A ter o gosto De sermos realmente portugueses E pertencermos a este país Que deu a volta ao mundo E que Por onde passou Deixou marcas Sra. Postura Não nota Não nota que nós ficamos Mais portugueses Quando vamos para o estrangeiro Não tenho de dizer nenhuma disso É o que eu digo Onde quer que a gente esteja Onde quer que a gente vá Os grupos Os grupos Com os trajes Diferente A qualidade A qualidade dos tecidos O pormenor Que eles têm Foi onde é que eu estive também Em vários títulos que eu estive E o 10 de junho E onde aparece Onde aparece Os portugueses A dizer quem são O que são E por que são A história que têm E o gosto que têm Em mostrá-la E a honra Que eu sou português É das coisas Que mais me impressiona Onde quer que Onde quer que Que eu esteja e vá Em todos os sítios É a mesma coisa Onde quer que esteja Falou-nos há bocadinho Nos Estados Unidos E de facto Recentemente Esteve nos Estados Unidos E teve O prazer De estar com os seus alunos Como é que foi Essa história Senhor professora Olha foi uma surpresa Uma surpresa Que eu não tenho Palavras Para descrever Porque É daquelas surpresas Que Que nos barcam Os sentimentos A alma A alegria De ter visto Crescer E ter nas mãos Pequenitos Que aparecem Gente grande E que ainda não se esqueceram Da velha professora Que os acompanhou E que Nesse acompanhamento E a professora Também sabe disso Quer dizer Eles têm pais Têm família Mas não acho De nenhuma Que nós ficamos Ligados a eles Para a vida inteira E então Quando os vemos bem Quando Quando eles Vem ter connosco E gostam De estar connosco Quer dizer É uma troca De amor Que é Que é É uma troca De amor Verdadeiro De professor Aluno Aluno Professor Que A diferença Entre esse amor De professor E aluno E pai E filho São diferentes Mas o tamanho Não há de ser Muito diferente Não é verdade São muitas horas Que se passam com eles E de facto É muita entrega E o encaminhar Para a vida Porque Pronto Eles têm pai Têm mãe Têm família Mas o que é certo É que Aqueles primeiros anos Os primeiros passos Para o mundo E para a vida Não é de dúvida nenhuma Que o professor Tem mais tempo Para estar E tem a obrigação De o fazer Para os encaminhar E dentro do possível Fazer o melhor Que pode e sabe Porque é uma massa Que temos na mão Do mais delicado Que há E que realmente Há que ter Todo o cuidado Para que esse menino Pela vida fora Se lembre do professor Dos ensinamentos Que o professor deu Não só o ler O escrever E o contar Mas sim Os ensinamentos Da vida Do saber estar Do ter respeito Pelo outro Do ter respeito Pelo professor De 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 na vida Fazer o bem Para que o bem Venha ter com ele Na vida A senhora professora Para além de ter sido Professora em Manhouse Esteve Teve Teve a sua passagem Também pela junta De freguesia Sim Durante quanto tempo Senhora professora? Só o mandato Só o mandato No entanto Certamente Que lhe deu Um grande gozo Não é? Um grande Uma grande honra Fazer mais um bocadinho Por aquela terra Por aquela gente Sim E tipo Era do não ter feito Do não ter feito mais Mas sabe que em política Nem sempre a gente faz Aquilo que quer Ninguém Por muitos sonhos Que a gente tenha E por muita boa vontade E por muito trabalho Que a gente faça Nunca ninguém consegue fazer Nem agradar a todos Mas há uma coisa Mas há uma coisa que tenho Tenho a conselha de lectura De ter feito o melhor Que pude Foi em que altura Senhora professora? Agora boa pergunta Já não sei Pronto Foi há uns anos Foi há uns anos Já foi há uns anos Mas o que eu queria dizer Era o seguinte É que Durante o tempo que estive Marquei Certos Eu ia dizer Certos pontos De encontro Com várias Com várias Como é que eu lhe explicar isto Portanto Sobretudo na parte Na parte da mulher Eu tive Fizeram-se cursos De culinária Mais que um Fizeram-se cursos De decelagem Fizeram-se cursos De Costura De queijo Portanto Pegaram-se Em várias Várias Como é que eu ia dizer Temáticas Alfaias Digamos assim Para que a mulher Para que a mulher Pudesse Dentro do seu mundo Dentro do seu trabalho Poder Poder Realizar-se Sabia-se lá Mas infelizmente Não curou também Como a gente queria Ter a possibilidade De pegar naquilo que aprendeu E fazer-te ali A sua própria vida E fazer render O seu trabalho E o seu saber Para que Mas de qualquer De qualquer maneira Mesmo que não Que isso não acontecesse Para venda Para Para Tirar dali Como é que eu ia dizer Uma 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 profissão Que é certa É que o saber ficou A Rentabilizou de certeza Na sua casa Naquilo E a prova E a prova é que está A dar continuidade Agora Vários cursos Exatamente E o aprender É sempre gratificante Isso foi uma coisa Que Uma preocupação minha A arquitetura também Tem também Pegando nos palheiros E E É um tris Uma habitação Embora não esteja a funcionar Ou não tenha funcionado Tanto como eu queria Porque está a funcionar Há Há um quarto Que está preparado Para se ver Sempre Quem quer Que querem lá ficar Eles eram cinco Mas depois Com a mudança Da casa Da casa De onde De onde De onde Nasci Precisei De outros De outros Quartos Para Para pôr Os livros Para pôr outras coisas Mas estou-lhe a dar uma volta E Penso que Pelo menos Mais um ou dois Serão capazes Ou então De dividir a casa E ficar uma Uma Para ser Ser Independente E as pessoas Poderem estar A mais à vontade A mais à vontade Que é o que As pessoas gostam mais Claro Claro Isso Estou a tratar Estou a tratar disso A parte A parte Do levantamento Do património Também Quer dizer O que diz respeito Ao património Do grupo Isso já está entregue À junta E não só à junta Portanto Ao grupo em si Porque neste momento Neste momento Já 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 Pedi para que me deixassem Ainda não me daram respostas Estou à espera Quero de centro social Quero de grupo Porque eu tive uma crise De saúde Felizmente agora Já estou melhor Mas estarei sempre Dentro E sempre Daquilo que eu puder Fazer e estar Eles sabem Que podem contar Não é 100 A 150 A 200% Claro que sim Posso fazer Mas continuando ainda Na parte Daquilo que foi feito Na junta De freguesia Foi mais Um trabalhar Um trabalhar Com as pessoas Um estar perto Da pessoa Ou valorizar A pessoa Ou fazer coisas Para que Ela aprendesse Instrumentos de trabalho Exatamente É isso mesmo A senhora professora Estava a propósito Disso Manhou-se É uma aldeia Muito matriarca Sim Sim E portanto É a casa Da Tijaquina É a casa Da Tareza É a casa Da E portanto E foi feito Na altura Em que esteve Em que a senhora professora Esteve na junta De freguesia Sim Porque pediram Para eu marcar As casas Com números Eu disse Não As casas Todas as casas Têm nomes Exatamente Vamos arranjar Arranjar Uma lousa Não é? É uma lousa Por nome da família A quem a casa pertence Pronto Mas o que eu achei Muito interessante E o que eu acho Muito interessante É que podia ser A casa da família Pereira A casa da família Fonseca Não, não, não Era a mãe Era a mãe Era a matriarca Da família Algumas Que é a casa do Arta A casa do Pedro Mas são muito poucas Mas não são muitas Não são muitas não De facto tenho reparado Que é uma aldeia Muito marcadamente matriarca Sim, sim Sim, é por causa E um dos motivos A imigração Porque os jovens partiam E a mulher é que Tinha de ser mãe Tinha de ser pai Tinha de tratar da casa Tinha de tratar dos filhos E por conseguinte Quer dizer Era a dona da casa É mais que justo Que eles se conhecem Esse valor Esse valor Era a dona da casa Muito bem Exatamente Senhora professora Tem uma série De livros escritos Sim Que livros é que tem? Como é que foi feita Essa recolha? Tem um livro de doceria Tenho Inclusivamente E há outro que há de sair E que está quase pronto Ainda não arranjei tempo Mas tenho que arranjar E parece-me que é no dia 19 Que eu tenho que ir a Lisboa Vai sair um Sobre a mulher portuguesa E que também se lembraram De eu fazer parte desse livro Que maravilha E nessa altura Terei que passar pelo circo de leitores Portanto é um livro Sobre a mulher portuguesa Sim, sim, sim Dedicado às mulheres portuguesas Às mulheres portuguesas E a senhora professora está lá Em grande plano Faço parte É justo É plenamente Muito justo Muito justo Muito justo É dia 19 o lançamento Dia 19 de novembro De novembro E eu estarei lá Estarei lá No circo de leitores Também terei que passar a ver E onde vai ser, senhora professora? Onde vai ser o lançamento? Isso agora quero lhe dizer muito bem É um espaço agora Que está na moda Junto de Eu não sei se é do Museu da Electricidade É para ir Mate É para ir É para ir É para ir Pois é capaz Muito bem Fale-nos então dos livros que tem Portanto O primeiro foi 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 De recolhas Que tem Que tem Orações Rezas Provérbios Adinhas Ladinhas Pedadinhas Pequenas histórias Provérbios Sim, sim, sim E há outro Que é a continuidade deste Há um que está no círculo Que será mais Outro Dentro disto Portanto Ao fim e ao cabo É O saber de manhoxe Dentro Dentro do Do De toda a sua De todo o seu saber De toda a sua O centro O centro tem sido sempre manhoxe É sempre Mesmo a doçaria A doçaria A doçaria já não foi assim Pronto Era isso que eu estava Olha, a doçaria tem coisa Tem algumas de manhoxe Mas eu tenho Comecei a fazer recolhas De Eu não sou grande cozinheira Mas doces E ainda lá vou Comecei a fazer recolhas De receitas No colégio Está a falar do colégio Do colégio só tomaste aquilo É isso Eu tenho receita 78, 79 E depois foi sempre por aí fora De maneira que Cheguei à altura De fazer um livro De 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 culinária De doçaria E não sabia para onde é que havia de começar Eu disse Ué, como é que eu vou fazer Isto Está aqui Está aqui Mas no fundo Era 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 Portanto Receitas Da região Sim Algumas Outras de colegas Do magistério Do colégio Pois Vem sempre daqui Da claro Era 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 Mais ou menos Aqui à volta E então eu lembrei De uma coisa interessante Daquelas ideias Que a gente Que às vezes Não surge E a gente Não sabe muito bem Porquê Dizem assim Porque é que eu não Vou passar Para os hotéis Não vou falar Com doceiras Que eu sei Que são reconhecidas Não vou falar Com amigas De casas Que eu sei E onde já estive E uma delas Era a casa Do 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 Pinho Bandeira Eu confundo Sempre Pinho Bandeira E Bandeira Pinho O médico O médico Onde nós Nós íamos Almoçar E sentar E éramos amigos E somos Os pais já foram Mas dois filhos E sabíamos A Julinha Não sei se se lembra Das termas Não, não A Julinha Cunhada Do Do Irmã Da Dona Maria De São Bandeira Não sei se Eu vou falar A esposa Do Topinho Que era uma maravilha Ela fazia Doceira Mas a Constitucional Mesmo E sem ser Aí Depois A Dona Celina Do De uma Voga No No Condado Ai caramba Não é O Condado Meirós É O Condado Meirós É isso O Condado Meirós E as receitas Antigas Eu sei lá Para onde é Que eu andei Mas a sorte Que tive E tenho que dar Um abraço A todas as senhoras Que Com quem falei Porque não é fácil Não é fácil Quer dizer A gente chegar Olha Eu estou a fazer um livro Mas Se tivesse uma receita Na ponta Olha na ponta Agora não sei o nome dela Que era A mãe da Laurita E da Zé Bama Danelo Agora não sei o nome da mãe Que também Era Uma Doceira E cozinheira Pois tinha tido Tinha tido Uma pensão Nesse livro Está lá um pudim Que é uma maravilha Mas eu peço Desculpa Dos outros nomes Porque não me lembro Daquilo de São Pedro A que está agora Naquilo Do 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 Enriquinho Que está agora Na loja do Enriquinho Também foi Olha E o mais engraçado É que São os bolos Os bolinhos Que foi A esposa Do senhor António José Que era madrinha Que lhe deu aquela receita E depois Eu vou falar Um dia Não sei como é Que nos encontramos Porque ele foi O meu colega No colégio Com o O doutor Carlos Carvalhos Eu disse Senhor menino Olha Tenho de te oferecer Um livro Porque o livro Está Uma das primeiras receitas Do livro É uma receita Da tua mãe E depois Pronto Se eu começo a jornalizar Perco-me o meu Disto O que eu quero dizer É o seguinte A minha ideia Foi esta Quer dizer Vou falar com estas pessoas Ao mesmo tempo Que eu sei Que as receitas São de qualidade Falo da minha terra A nível da gente Que vem às termas A nível do turismo É mais um empurrão E um conhecimento Que se dá Da nossa zona Um cartão de visita Também E as indas são de suras Exatamente O do suras O do suras Quero-lhe desculpa Dos nomes Que não me lembro Olha Do São Cristóvão Da doutora Como é que ela se chama Também não sei o nome Um bolo Um bolo De sonoro e chocolate Que é uma delícia Mas o livro voou E não há mais Agora quero repetir Mas quero muito dinheiro E estamos assim Não sei se é de inserir o livro Que já foi feito Dentro deste Se é de fazer este E depois ir ao outro Vamos ver O que é que a gente vai fazer Vamos ver Sonhos Vontade Trabalhar Não me falta Exatamente Graças a Deus Ainda bem Há pouco tempo Tivemos Os Os Joguinhas Das termas De São Pedro do Sul Com a Cristina Pinto Os pindelinhos De Pinteiro dos Milagres Com o Pedro Afonso E o pão de ló de sul O pão de ló de milho de sul Muito bem Também referências Na nossa região Mas voltemos À doçaria de manhoso O que é que é Típico De manhoso Não tinham muitos doces Não tinham muitos doces Quer dizer Nós falámos Altria certamente Não Nem por isso Não Nem por isso Não Era mais O leite de creme Rabanadas Pão de ló Muito bem É mais por isso E depois Há os pimpões E depois Há mais Dentro das rabanadas Há umas que fazem Desta maneira E outras que fazem desta E depois havia Havia o Ai como é que se chamava aquilo Mas que era pão Que era pão de milho Com mel Não era Como era Formigos Ah E não havia aqueles Fritos Aquela São fritos É isso É isso Ah muito bem E os pimpões Também são fritos Muito bem Muito bem Esse livro então Já esgotou Não foi Foi passado pouco tempo Aquilo foi um mês ou dois Acho que esgotou Pronto E agora 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 Eu queria fazer mais Mas Ou repetir Mas para repetir Para dar-me um balúrdio Já com tudo feito Mas é assim É assim É assim É assim Senhora professora O presidente Da república Então Ramalha Anos Visitou o Manhouce Foi um dos dias grandes Um dos dias grandes Conte-nos esse dia Como é que é um presidente Da república Ir a Manhouce Para estar com a senhora professora Para estar com os cantares Com o grupo Com o grupo Com o grupo Com o grupo de cantares Com o grupo Que está lá a senhora professora Isabel Silvestre Eu fui ao Brasil Da primeira vez O doutor Carlos Matias Penso que nessa altura Que estava na Assembleia da República Se não estou indo Era deputado E pediu uma audiência Para que levássemos Levássemos um E como é que eu ia chamar isto Portanto Levássemos do Do senhor presidente da república Sei lá Um documento Ou Falta Falta O termo Não é o termo É o valor Deste passo Que foi dado Tanto para chegar A senhora presidente da república Tanto da parte Do senhor presidente da república Virem até nós E mandaram para todos os portugueses Que estavam no Brasil Um grande abraço Fomos recebidos No Praxe de Bré Na sala de retratos Onde são recebidos Os embaixadores E as grandes figuras Do mundo E Nessa altura Convidá-me-lo também Para ele passar Com o Melhoce E foi E foi a partir daí E ele aceitou 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 E foi um dos grandes Um dos grandes momentos Com o Melhoce teve Assim como Como é que foi esse dia Senhora professora É difícil É difícil De 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 Porque Começou no Cafanhão Com a Com a Abertura também Do Do Museu Do Do De Maria da Fonte Depois Tivemos Também Também Ali perto De Nodar Sim Com Ele Doutor Arménia Doutor Arménia Doutor Arménia O O O Ainda Através da mão Do Doutor Matias Tivemos Tivemos Umas Camionetas Descapotáveis Uma camioneta Descapotável Vinda Vinda De Viana De Um Amigo Olha Ligador Ligado A Santo Vinho E Fomos De Caber Descapotável Até lá E De Lá Até Aqui Mas Estava Muito Calor E Algumas Iam Desmaiando E O Silva Foi Um Deles Que Sentiu Mal E Depois Foi Continuar Em Malhoce Malhoce Foi O Lanche Lá Em cima Foi O Almoço Portanto No No Maria da Fontinha E Depois A Maria da Fontinha Tem uma Tem uma Uma Capela Linda Pequenina Mas Muito Linda Nesse Dia E Depois Foi 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 O Almoço A Seguimos Para Malhoce Foi O Lanche Foi A Receção Malhoce Na Escola Primária E Recordo Que Um Senhor Quer dizer Um Presidente Da República Malhoce E Já Os Anos Que Foi Hoje É Mais Já De Idade Muito Alto Forte Assim Homem Da Montanha Ó Senhor Presidente Deixe-me Dar-lhe Um Abraço E Abraçou Mas Abraçou Assim À Moda De Da Serra De Um Português Que Quer dar Um Abraço A Sério E Ele Disse Ó Homem Não Me Sou Muito discreta De facto Deve ter sido Um Dia Marcante Foi 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 Na Aldeia De Manhoz Depois Há outro Também Já Estamos A Falar Nos Senhores Presentes Da República Há quem Deve Também A Honra De ter sido Condecorada Pelo Doutor Jorge Sampaio No Dia De Junho Com A Comandador Fantão Henrique Que Também É Outra Que Também Foi Outro Outro Ponto No Procurso Minha Vida Como é Que foi Receber Essa Notícia Notícia Senhora Quer dizer Receber Isto Fica Com Uma Responsabilidade Que Em Tudo Que Faça E Sobretudo No Porquê Dessa Dessa Condecoração Cada vez Maior É Uma Responsabilidade Grande Porque Se Nos Consideram Ou Se Consideraram Que Nós Que Amos Seguimos Pois Temos A Obrigação De O Fazer E Se Na Altura Que Realmente Essa Concoração Foi Dada Assim O Acharam Temos Que Fazer Por Arranjar Outras É É É É A Responsabilidade É Muito Maior É Muito Maior Por Falar Em 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 Pessoas Marcantes Na Vida De Portugal Amália Rodrigues É uma Referência Para todos Nós E eu Sei que Privou Com Amália Rodrigues Como é Que foi Como é Que foi Este Este Contacto Esta Experiência Foi Também Através Da mão De Doutor Matias Doutor Carlos Matias Foi Porque Havia Aqui Um Senhor Da Ponte Que Agora Não sei Precisar O nome Que Fazia Que Costurava Para Pamália Alguns Fatos Ou Casacos Devia Ser De Costureira Não faço ideia E Ele queria Me fazer Uma roupita Mas Não Conseguiu Porque O tempo Passou Ou O tempo Passou Para ele Mais depressa Que Aquilo Que Ele Contava E Ela Falaram Nisso E Ela Abriu As Portas E Foi Uma Tarde Belíssima Que Lá Estivemos Como é Que Ela Era Ela Era Uma Pessoa Extraordinária Na Uma Uma Delas Era 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 O Ser Da Pedra Mas Na Altura Que Nós Estivemos Ela Já Estava A Começar A Ficar Com Problema Saúde E Não Pôde Não Pôde Cantar Ser Da Pedra Mas De Certeza Que O senhor Da Pedra Está Com Ela O senhor Da Pedra A Câmara De São Pedro Do Sul Está A Tentar Levar O canto Polifónico De Mulheres Com Três Ou Mais Vozes Ao Património Imaterial Da Humanidade Da Unesco Está Na Expectativa Como é Que É Esta Mais Uma Mais Uma Etapa Vencida Mais Um Marco Importante Era Muito Bom Não Tem Mal Ainda Não se Falava Na Candidatura Do Cantaletejano E Já O meu Irmão Nessa Altura Andava Por Lisboa Nas Gravações Dos Dísicos Nos Espetáculos Ele Dizia Fala Com O João Ainda Não Falei No João Gil Que Foi Um Elemento Fundamental No Procurso Sobretudo No meu Nos Discos A solo Porque Os dois Discos E um Deles Foi Prata Logo Passado Pelo Tempo São João João Gil Ele Ele Dizia Fala Com João Vejam Se Conseguem Que As Cantigas De Manhã Sejam Consideradas Património Ainda Não se falava No património Do Valentés Nem Coisa Que Eu Falei E Era Uma Das Coisas Que Eu Gostaria Que Acontecesse Até Por Ele Porque É Engraçado Ele Também Era Um Pouco Também Fazia A Leitura Um Pouco Como Eu Ele Não Gostava De Aparecer Não Gostava Falar Sempre Muito Nele Fazia As Coisas O Melhor Que Sabia Mas Fazia Porque Gostava De Fazer E Porque Achava Que Tinha A Abragação De Fazer E Ele Tocou Órgão Na Igreja E Ajudou As Senhoras Do Coro Da Igreja A Cantar As Primeiras No Quando Foi Para O Primeiro Ranço Foi Ele Na Parte Do Canto A Escolha Das Que Nós Consideramos As Clássicas Das Músicas De Manhãs Também Foi Ele Que Escolheu E Dava Indicação Mas Agora Perdi-me Um Pouco No Medi Isto Tudo Estávamos A Falar Do Canto Polifónico Ele Esteve Sempre Esteve Sempre E Foi Sempre Uma Presença Em Coisas Do Nada E Em Coisas Do Tudo Porque A Gente Não Sabe Muitas Vezes Que Nas Pequenas Coisas É Que Estão As Grandes Coisas E Nas Cantigas Eu Penso Que É Mesmo Assim Foi No Trabalho Nas Cefas Nas Malhas Sobretudo Nas Desfolhadas Que Na Igreja Como Diz Pois Enseio O Coro Da Igreja E Já Nessa Altura Ele Achava Que Melhor Se Merecia Ser Considerado No Canto Na Sua Maneira De Cantar E Na Riqueza Das Músicas Que Tinha Ser Considerado Património Estamos A Fazer Por Isso Porque A Mulher A Mulher Canta Em Todas As Ocasiões Da Sua Vida Canta Na Alegria E Canta Na Tristeza Canta À Nascença E Canta À Morte O Nosso Canconeiro É Do Versacova Exatamente E Portanto A Inspiração Da Mulher Está Presente Em Todas As Etapas Da Sua Vida O Canto É Mais O Canto No Feminino O Homem Cantava Pouco Lá havia Um Outro Que Era Capaz De Se Atrever E Cantar Mas Era Muito Claro O Alentejano É Mais Típico Do Homem Não É Mais Mais As Mulheres As Mulheres Três Ou Mais Vozes Nas Líderes Da Agricultura A Mulher Cantava Sempre E Eu Mais As Mais Variadas Mensagens Desde O Amor Desde A Saudade Desde A Despedida Desde O Troca De O Troca De Conversas Entre os Namorados Através As Cantigas Conseguiam Fazer Isto Ou Trás Do Laranjal Bem Podes Ir Embora O Meu Pai Não Vai Para A Cama O Meu Pai Vai Para Cama Eu Não Posso Lair Fora Esta É Uma Outra E Com Algumas Mensagens Também Muito Engraçadas Era Quando Foros Deixa Me Caio De Mar Era Sempre A Mensagem Eu Também Cheio Debaixo Da minha Janela Uma Cartinha Da Moço De Quem Será Ela Ai De Quem Ficou Sem Ela Há Montes Que Seria Sem Seria Isso Há Outras Coitado De Quem Tem Seu Amor Para Além Do Rio Dos Olhos Faz A Água Do Coração O Navio Pronto Tudo Isto Era Eu Estou Um Bocado Cansada Hoje O dia Hoje Também Não É Grande Coisa É O dia Que É É O dia Que É É É É Isso Mas O Que É Certo É Que A música Era Feita Assim Era 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 A capacidade De dizer O que Se sentia De mandar Mensagens Para o Outro E do Outro Retribui-las Mas Mas Não posso Deixar De agradecer A Câmara Municipal E sobretudo Quem foi O que Nos deu A notícia E Que me Alegrou Muitíssimo O Sr. Presidente Da Assembleia Para que Realmente Começássemos O trabalho Para Para Que as Cantigas Fossem Património Neste Momento Eu começo A ver Já Um pouco A luz Verde Para que As coisas Andem Porque tivemos Uma mesa Redonda Há dias Onde estiveram Vários grupos Não só O nosso Porque este Este projeto Não é só Da nossa Da vossa aldeia De Manhouse Da nossa Zona Digamos assim Ou do nosso Conselho Portanto Tem Lisboa Tem Porto Tem Coimbra Tem Vila do Castelo Há vários De Lisboa até ao norte Exatamente Exatamente Porque pronto É uma maneira De reforçar Portanto Aquilo que temos Vamos lá ver Embora amanhã Seja Portanto A cabeça Do projeto Restaurões Também Portanto Já de Valdecambra Aroca Estarmos todos juntos Todos juntos Somos sempre mais E tornamos Mais fortes Exatamente Exatamente Senhora professora Eu Eu Quase Que a desafiava A cantar Um bocadinho Para nós Ou acha Hoje Hoje o dia Não é muito Para cantigas Embora Embora Ele Haja uma Mas Eu nunca Nunca a cantei Nunca a cantei Mas o que é que eu ia cantar O Senhor da Pedra Não Hoje não é dia Hoje não é dia Hoje não é dia Hoje não Vamos deixar isso para outro dia Vamos deixar Vamos deixar para outro dia Vamos deixar para outro dia Fale-nos Dos temas Que gosta de cantar Já foi falando Da mulher Nas suas Nas suas lidas Da agricultura Nas suas lidas domésticas Mas fale-nos Das suas canções Do reportório Daquilo que normalmente Mais gosta de cantar Em que se revê Fale-nos um bocadinho Dessa Dessa temática Gosto Quer dizer O cantar Os mais velhos Dizem isto De uma maneira Muito engraçada O cantar Tem dias E como tem dias Também tem edades E tem tempos E porque é o seguinte Uma rapariga Com 20 anos Terá muito gosto Em cantar O chão da pedra E em cantar Os teus olhos São dois peixes Em cantar O amor Digamos assim As tais mensagens Que falávamos há pouco Eu também Já passei por lá Já o cantei Neste momento Mas sempre Desde sempre Aquilo que eu gostei Sempre mais de cantar Eram cantigas Mais Mais emotivas Mais profundas É outra história Da música religiosa Para mim É o que mais me diz E onde eu me sinto E onde eu me sinto Mais à vontade Não é mais à vontade Não é mais à vontade É a capacidade De deixar de ser eu Para passar Para passar A ser a música Dentro do sentimento Que essa mesma música Tem a capacidade De mudar a mim E eu ter a capacidade De fazer chegar A outro Então quando Sobe a um palco Por exemplo Quase que se transforma Sem dúvida nenhuma Mas isso não sou só eu É todo artista Mas Pondo o pé no palco Deixamos de ser nós A sua perspectiva Sim O que é que acontece Deixamos de ser nós Para nos integrarmos No trabalho Que estamos a fazer E é engraçado Que Não sou só eu E isto acontece com todos Acaba-se o trabalho No teatro Ou seja lá o que for Que se está a fazer em palco E quando estamos a descer as escadas Esta já está E esta já está Esta já está E está bem feita E fica sempre Com a consciência De que aconteceu bem Quer dizer Há dias Foi o que eu disse há pouco Cantar nem dias E há tantos acontecimentos Que podem acontecer Em cima de um palco É o som É a luz Olha Eu não estava Não estava nessa atuação Mas fiquei Fiquei contentíssima E E tenho que dar os parabéns A todos Há uma coisa Que eu falo pouco Falei Não falei lá em cima E não queria deixar De falar aqui O mestre Silva Foi um obreiro Dos maiores Da música O mestre Silva O mestre Silva E eu Não sei porquê Quer dizer Eu penso que ele e eu Somos um E se eu estou a falar Na música de manhã Estou a falar Eu e ele E esqueço-me Era isso que eu gostava Que falasse Dos músicos Que passaram Pela sua vida Não Era Ele nunca Dê respeito a manhã Mas foi obreiro Quer dizer Falei no meu irmão Há pouco Eles Eram amigos E conversavam muito Nas cantigas E naquilo Eram da mesma geração? Sim Mais ou menos Da mesma geração Era Mas o O Silva Era Portanto Estava mais ligado Estava mais ligado Ao povo Digamos assim Porque ele Tocava Tocava Bandolim Como ninguém E E Esteve sempre Mais dentro Dos bailes E do povo E do Romarias Porque o meu irmão A partir de determinado Depois foi para o seminário E a partir daí Quer dizer A música Já se transformou Era a música Mas mesmo no seminário Aconteceu uma coisa Muito engraçada Muito engraçada Depende Da perspectiva Na missa Do mês Do meu irmão Foi dita Por três colegas Que andaram com ele No seminário E um deles Disse-me assim Tenho lá Músicas de manhã Escritas pelo seu irmão Que lhes é de mandar E mandou E o Romarias também Que agora não sei onde elas estão Mas tenho que as procurar Mas voltando ao Silva O trabalho que ele fez Foi um trabalho fantástico Era um homem Que era muito perfeito Aquilo que ele fazia Tinha que ser bem feito Estava sempre pronto A ensaiar E queria trabalhar Em cima do palco Transformava-se completamente E a figura dele Fazia com que toda a gente Estivesse Dentro dessa transformação Transformando-se cada um No melhor Através do exemplo Que ele dava a cada um Eu tinha que lhe prestar Esta homenagem Olha, ainda bem Que é no dia Como o dia de hoje É verdade Tem algum ritual Que faça Quando sobe A um palco? Pedimos sempre Quer dizer A Deus E aos nossos Para que nos ajude Naquele momento Porque a gente nunca Sabe muito bem O que é que pode acontecer Olha, hoje O seu padre O seu padre O meu O seu padre Cristóvão Disse uma coisa Disse uma coisa Que me levou a pensar E que Está muito bem vista E que está muito bem dita A falar com Alguém de Itália Falou-lhe No Santo António Que não sabia E que lhe disse Olha, o Santo António É português Porque a história De Santo António Ser português Ou ser de padre O italiano E ele Que olhou para o padre Cristóvão E que disse assim Não tenho Grande devoção Com o Santo António Os meus santos Devotos São os meus pais São os que me conhecem Melhor E portanto De certeza absoluta Que lá em cima Estão atentos Àquilo que eu preciso E estão sempre Para nos ajudar E eu fico E eu ouvir isto Hoje É dia de todos os santos E não há ajuda De nenhuma Que todos os pais Eu penso Que são os maiores santos Que nós temos Lá em cima E que estamos E que estamos Sempre a olhar por nós O Santo Maior É Deus A gente sabe disso Eu estou a falar Em Santos Fala-nos Fala-nos Dos seus pais É difícil Muito difícil Falarmos Dos nossos pais Mas digo Que Foram os melhores pais Do mundo Tanto pais Como tias As tias Foram tias-mães Todas Três solteiras Os irmãos O fui a mais pequenita E eu fui filha De todos Fui privilegiada Não há dúvida nenhuma Que Posso considerar Uma mulher Posso considerar Uma mulher feliz E agradecer a Deus Tudo aquilo Que me tem sido dado Eu não sei Onde é que eu li isto Se nós Pensássemos Se não é bem assim E é dentro disto Em todas as coisas Boas Que Deus nos deu Não teríamos tempo Para nos queixarmos É de facto Muito profundo E bonito Senhora professora Há algumas coisas Que eu gostava ainda De lhe perguntar E porque De facto O tempo O tempo Está Está a passar Rapidamente Estamos praticamente No final Há aqui algumas mensagens Que também Me estão Me estão a chegar Estão a dizer Que Dizer-me que É uma Uma maravilha Ouvir a senhora professora É sem dúvida O grande ícone Do nosso país São muitas as mensagens Que eu estou a receber Estão a ouvir-nos Com Com muita Com muita Atenção E de facto A senhora professora Reúne o consenso E todos gostam muito De ouvir cantar Mas de facto Fala com Essa Genuinidade Genuinidade E uma Uma proximidade Muito grande Com a terra O que é ser ser serrana Ser serrana É ser Serrana pura É ser uma Uma pessoa Com os pés na terra Ligada à natureza E serrana De manhã Quer dizer Da cor Daquele granito Escuro Que tem capacidade De fazer Tudo O que possa Pelos céus E por todos Acreditar na natureza E acreditar em Deus Porque Deus é a natureza E através da natureza Vemos Deus E ter a capacidade De Dar a cada um Melhor Para que esse melhor Depois Tenha a capacidade De Chegar Também até a nós E sendo assim O mundo seria Outro E dentro Do mundo As pessoas Fariam Esse mundo O mundo ideal Fez tantas viagens Senhora professora Aquela Uma daquelas Que a marcou Por exemplo Já fui a Macau Muitas vezes Já fui aos Estados Unidos Já levou O nosso Portugal A nossa região O nosso A nossa aldeia De manhou-se Pelo mundo fora Daquelas viagens Daquelas viagens Que mais a tocou Se calhar São tantas Que dificilmente Destaca Mas Uma viagem Que a tivesse marcado Uma daquelas viagens Que a tivesse marcado Destacaria alguma? Todas nos marcam Porque em todas Encontramos portugueses E quando encontramos Os portugueses Espalhados pelo mundo Encontramos-nos também A nós próprios E aquilo Que eles Têm a capacidade De nos dar E de nos dizer O porquê De lá estar As saudades Que têm E o agradecimento Da mensagem Que nós lhe levamos Nem que seja só o braço Nem que seja só o olhar Eu recordo-me Da primeira vez Que nós fomos ao Brasil Uns olhos abertos Duas mãos A segurar Uns braços Como é que está o meu pai? Como é que está a minha mãe? Como é que está a minha família? Quer dizer Eu não era eu Eu era a terra Eu era a casa Dessa pessoa Eu era a família Eu era o mundo Que essa pessoa viveu Até ter que emigrar Até ter que estar lá fora Portanto Todas elas Nos traduzem mensagens E nos dizem O quanto é custoso Estarem fora Do seu torrão Da sua terra Mas há algumas Que nos marcam De maneira diferente E é como O canto Tem dias Tem encontros E tem horas As primeiras Foram marcadas Pelas pessoas E as de agora Também ainda são Mas Neste momento Da minha vida Já A marca mais profunda É mesmo Da minha gente Que ajudei a crescer E que são Os meus alunos Quando os encontram E quando eles veem O meu encontro É um pouco Da minha vida Que passou Que se renova E que volto A ser a professora E eles voltam A ser os miúdos Que eu tive Que eu tive em mãos E que ajudei a crescer Há pouco falávamos Na vinda para cá Dos pequenitos Que a senhora professora Anda sempre À procura Para integrarem Para integrarem O grupo É preciso ter o alfobre Sempre bem tratado E sem ervas Adobado E carinhosamente Portanto Olhado e visto Naquilo que é possível fazer Para que Tenha sempre Tenha sempre Gente Gente Para dar continuidade Quer dizer Quando eu digo alfobre Quando a gente está a ver O naval das naviças Aparece uma maiorzinha Anda cá Que tu já tens idade Para estar aqui E vens para aqui Mas vai-se ajudando As outras a crescer E à medida que esta cresce Depois esta vai para a faculdade Que é o que já aconteceu Depois temos que buscar As mais políticas Para ocupar o lugar Da outra que saiu Mas que sempre Pode ver E é assim Que conseguimos Que Vai-se tentando amparar Sempre Sempre Amparar Cuidar Sensibilizar E dar-lhe a conhecer Portanto A riqueza que tem A cultura que tem Para eles Para eles Terem gosto Em dar-lhe continuidade E Eu ia quase a dizer Saborear o que tem E Que nesse sabor Encontrem E vivifiquem A própria vida E o seu próprio ser Para que No 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 tempo que há de vir Tenham essas sementes Sempre prontas Para Para que cresçam E para que Floresçam E deem nobs forditos Senhora professora O grupo de cantares Neste momento Tem quantos Quantos elementos As vozes de manhãs Neste momento São Penso que Entre 16 Por aí Assim Se não estão em erro E tem E tem gente De Portanto O seu grupo É as vozes de manhãs Sim Muito bem Porque há depois Os cantares Sim As danças Danças e cantares Danças e cantares O seu grupo de cantares Que neste momento Neste momento Não está Não está ativo Mas isso acontece Em todos os grupos Claro Claro Tem altos e baixos Exatamente Muito bem Por falta de pessoas Por falta de Tocadores Seja por o que for Muito bem Isso não é Às vezes Não é Não é Não é negativo Sim, sim, sim Momentos de pausa fazem bem O parar O parar não é negativo O parar é sim Não temos condições Não temos gente Vamos parar E quando tivermos gente Que Sintamos Que podemos dar continuidade Ao trabalho Que temos estado a fazer Até aqui Vamos a isto Muito bem Mas neste momento As vozes de manhãs Têm mais ou menos Dezesseis Sim, sim Dezesseis Gente de que idades Até que idades? Portanto Eu quero começar agora Quero ver se consigo Com gente De Sei lá Mas já Começaram com nove Oito, nove E essas doito, nove Agora já têm dezessete Já têm dezoito Algumas estão na faculdade Outras já acabaram Cursos Cursos da faculdade E agora temos de começar A fazer uma nova cemateira Que foi o que eu disse Exatamente Exatamente E é difícil Reunir Estas Estas Mulheres Meninas Porque tem Com certeza Que Que haver ensaios Não é? Sim É difícil Conciliar Estes ensaios Como é que estamos De De espetáculos Por exemplo Para o próximo ano Neste momento Já não sou presente De grupo Já é A professora Maria De Céu 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 Muito bem Não sei Não sei muito bem Como é que está Agora O que eu sei O que eu sei Que tem Na minha Na minha maneira De ver O que eu sei Que tem que ser feito É Trabalho constante Enseios constantes Para estarmos Preparados E sobretudo Para o trabalho Que queremos Que acontece E que seja Classificado Temos que estar Sempre Com a Mora Márcia Quem é o vosso mestre Neste momento? Somos nós todos Somos só nós Agora não temos Orientador nenhum Não tem orientador? Não Agora O que temos O que temos É O que temos Eu fuso Eu peço desculpa O que temos O que temos É Portanto O grupo em si E vontade De andar para a frente E trabalhar E continuar Muito bem Muito bem E fazem um grande trabalho Um excelente trabalho Muito obrigada A professora Isabel A senhora A professora Isabel Silvestre E ao grupo Das Vozes de Manhouço Porque de facto É uma maravilha Ouvir-vos Muito obrigada E vocês representam-nos Não representam só Uma terra Que é a terra de Manhouço Aldeia de Manhouço Não representam só uma região Representam um país E isso é É uma maravilha E de facto E temos Temos sido também Eu peço desculpa De interromper Faz favor Temos sido privilegiados Quero nos locais Onde Onde Fomos atuando Olha Desde a Candelária Desde Desde a Assembleia da República Desde o Mosteiro de Jerónimos O Mosteiro da Batalha Quer dizer O Torre do Belém Eu sei lá Quer dizer Já atuamos Nos lugares Mais Mais Emblemáticos Simbólicos Simbólicos Sim, sim, sim No No Eu sei lá Agora Não me lembro De mais E alguns dos discos Inclusivamente Um deles Que é O Canto da Terra A Natália Correia Escreveu Acerca Do O que ela entendia Sobre o Canto da Manhãs E lá E lá vinha A história das matriarcas Há bocado Estávamos a falar nisso E depois passou-me Ela considera precisamente Natália Correia Sim, a Natália Correia Considerava Sim Era a nossa amiga E ninguém esperava Que ela fosse Que ela fosse Escrever Para um disco nosso A Natália Correia Era a Natália Correia Claro que sim E fez isso E eu tenho Eu tenho Eu tenho mais O Dr. Carlos Matheus Conseguiu Como estava na Assembleia da República Na altura Conseguiu o rascunho Tenho o rascunho Feito por mão dela Para cá Para o que eu disse Tenho lá num quadro Que maravilha Que maravilha São registros Que convém Guardar São coisas que ficam E que marcam Senhora Professora Estamos mesmo Na reta final Queria agradecer-lhe Mais uma vez E gostava muito Que deixasse uma mensagem Para os nossos ouvintes Aqueles que nos estão a ouvir Este programa Irá ser gravado também E vai ser disponibilizado E certamente Muitos outros Nos irão a ouvir Agora aqueles que não estão A ouvir-nos em direto Quer deixar-nos uma mensagem Para a região E para o mundo Quero mandar um grande abraço Para todos Dizermos que Somos uns felizardos Por termos Portanto As tradições E a cultura Que temos Temos obrigações Para Com essa riqueza E todas as mãos dadas Somos capazes Sempre De fazer Sempre mais Agradecer Agradecer Como já disse há pouco A Câmara Municipal O empenho E a Junta de Freguesia De Manhoce Que tem Que tem Que tem Com os transportes E não só Tem estado sempre disponível Para Para ajudar E para estar Porque só Todos juntos É que somos capazes De fazer Mais E melhor Continuando a falar Para o geral Para o público Um grande abraço No dia de hoje Dia de todos os santos Que todos estejamos Com os nossos E que todos os santos Nos acompanham Hoje dia Muito obrigada Senhora professora Isabel Silvestre Mais uma vez A honra é nossa O prazer foi todo nosso E nós Gostamos sempre De a ter Na nossa presença Muito obrigada O gosto é meu Muito obrigada Opiniões com alma Chega ao fim Quero agradecer aos ouvintes A vossa companhia Até para a semana Se Deus quiser